Fala Joe, estamos de volta aqui caçando as Cúrias Missão Everest Tentar achar a segunda parte das Cúrias aqui na terra O nosso troto é Piton Games Piton Play Enquanto eu vou fazer a escavação o Piton vai procurar a Cúria Saiba a localização certa aqui na terra Tomando uma aguinha fresquinha Acho que eu vou botar até uma música aqui para escutar aqui Aguinha fresquinha para relaxar a mente Quando a gente encontrar a Cúria Tu também pode abrir o mapa se tu quiser Eu acho que pode ajudar eles Tentar achar a Cúria Ai nessa aquela cachoeira tem a folhezinha de Jade Aproveitei as duas coisas ao mesmo tempo Eita porra eu buguei Merda a merda de um cachorro me dando mordida aqui Eu tenho uma espécie aqui de uma Ego Eita morre que nem um tijolo O que que vem do Ninho desses cachorros chatos da Cúria? vai o mano ouvir falar que talvez futuramente a gente vai poder conseguir a skin e vai poder fazer se cobrou aqui da terra ou de mar o blog agressivo maluco se cobrou aqui a gente ataca os glimmers sem dó vamos abrir essa coisa aqui precisamos de uma outra célula de poder para o excavator precisamos gastar uma bala da munição achei a localização só fechar o a parada que eu estou indo lá pegar já a gente vai direto para a estação já agora dessa vez dessa vez está vindo muita bateria assim galera a minha dica aqui na para encontrar essa curia é não é ter memória é tu conseguir encontrar a localização aqui nas encostas do mapa vocês cliquem o botão para cima como o ezekiel vai fazer ali ezekiel clica o botão para cima e vai mostrando para eles e para encontrar as curias vocês tem que entrar em todos os labirintos aí todo o mapinha e daí vocês vão ver que esse mapa ele é todo fechado aqui onde está a curia e ele é diferente dos outros daí vocês vão conseguir notar o ponto de referência que vocês podem usar é que quando vocês chegarem aqui onde é a localização da folia tem que ter essa rampinha aqui ó uma escada que sobe para a direita o ezekiel vai mostrar para vocês está chegando aí já chega caminhando chega caminhando assim é normal a primeira referência é ter essa rampinha aqui ó vocês vão subir aqui na direita e daí aqui em cima da curia né vamos vc tem que esconder aqui ó isso vai lá eu tô falando de fundo perto dela ainda né tá é tem que ver só a ponta dela aqui pra fora aqui ó vou ver aqui ó duas as mesmas com estados duas da mesma com estados vou dar mesmo com o estado é só uma akira transmissão aqui aqui cara é só uma bola extração é bom que vai ganhar assim de 100 criótico ainda para quem tiver farmando a a a a trinity criótico é excelente acho que a chama a do veneno lá também dá isso aí não dá não precisa que eu preciso que o outro é um tempinho que eu não jogo que eu meio que é rogero mas não consegue dar os peão de bobeira vindo a um rolê no lugar totalmente diferente não precisava de eu vim aqui pá não tem mais o fogo da ember aqui para quem tá no nível mais a mais a frente eu já subi o ar-fame por nível quinta esses vem aqui são insignificantes antes apenas para perder tempo matando ele vai cê ver o cegado pronto chegamos e deixa eu ver que é para localizar se deu um pequeno bug mas nós voltamos do próximo vídeo e aí